O Monte Ruffin Puff A gente já chegou? Estamos quase. Urg e Snick prometeram que a caminhada valeria a pena. Lembra do que eles disseram? Tudo que eu ouvi foi... Na verdade, eles disseram... O que quer dizer? As fontes Splish Splash são uma diversão em família para todas as cidades. Normalmente eu evito o que faz Splish Splash, mas isso parece bem legal. Estamos atrás de vocês! Ali está o Monte Ruffin Puff. As fontes Splish Splash ficam bem do lado dele. Bom, com essa árvore gigante no caminho, não vamos fazer nem Splish nem Splash nas fontes Splish Splash. Tem razão. Como vamos tirar essa árvore do caminho? Isso aí, irmão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. As fontes de Splish Splash são espetaculares Esses gêiseres jorrantes parecem tão divertidos Bem, brincar naquela água pode ser divertido também Vamos, Bartobi, vamos nadar um pouco Olha, nadar não é muito a minha praia Eu sou um gato, sabe? Mas às vezes você precisa mergulhar seus dedões e testar as águas Literalmente Frio, 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 frio Acho que o seu dedão está hipersensível hoje Pode acreditar, você não vai querer entrar lá Urg, você é um pé grande e peludo A água não pode estar tão fria Pode sim Está congelando Talvez vamos ficar só nos gêiseres hoje É só eu ou o chão está ficando mais barulhento? O que? Deixamos o Monte Ruffin Puff bravo? Que bobagem Como é que uma montanha fica quando se irrita? Por favor GROK? 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 Hai, Monte Ruffin Puff Meu nome é Vera Não podemos deixar de notar que parece um pouco chateado Está tudo bem com você? Eu acho que a montanha não gosta quando fazemos isso Não! Ele está chorando lava Ai, não! Acho que aquilo é lava quente Isso não é nada bom Está indo direto para a floresta sem fim E todas as criaturas que vivem nela Tenho certeza absoluta que aquilo é lava Então eu tenho certeza absoluta que temos que sair daqui Agora todo mundo goze! É melhor eu avisar a todos Felpudo! Lamento que não esteja se sentindo bem, Moti Ruffin Puff Mas eu preciso ver se os meus amigos estão bem Eu volto já já para te ajudar Rápido, rápido! Tente me acompanhar, por favor! Lera, olha você aí A lava está vindo atrás da gente Eu vou na frente e achar um lugar para vocês ficarem em segurança Tá bom! A gente vai continuar correndo! Hã? Uma caverna? Isso é perfeito! Urk, Sneaky, virem à esquerda! Rápido! Ufa! Acho que estamos seguros Vocês podem estar a salvo da lava, mas só que também estão presos Sinto muito! Eu não posso levar todos em segurança com o Felpudo Vou precisar da ajuda dos desejos Aham! A ajuda dos desejos seria bom, eu acho Tenham calma, pessoal! Para a Árvore dos Desejos, por favor! Não se preocupe com a gente, Vera O tio Bartobi vai manter esses pés grandes entretidos Não tenha medo, meus amigos peludos Lava quente pode ser abrasador ao toque Mas é perfeita se você está afim de uma guloseima gostosa Beleza, o primeiro sempre torra um pouquinho Ah, tá bom Talvez temos que esperar essa lava esfriar um pouquinho Enquanto isso, nós podemos, deixa eu ver O que nós temos aqui? Nós temos pedras Mas algumas pedras ali e também, eita Tem muita pedra nessa caverna Ah, sei lá, querem fazer algum tipo de artesanato? Esse é o espírito! Obrigada, Felpudo! Eu volto já! Fascinante! Zee! Zee! O Monte Rufi Puf está em erupção! Olá, Vera Eu já sei, estou assistindo pelo Facebolha Diga o que aconteceu Bartobi e eu estávamos lá quando tudo começou Ei! Espere um pouco Onde está o Bartobi? Preso com os pés grandes, cercado por lava Então eles estão mesmo no Monte Rufi Puf? Por quê? Os pés grandes nos levaram para as fontes Splish Splash E então o chão começou a tremer Primeiro eu achei que tínhamos deixado a montanha irritada Depois eu achei que ela parecia triste Agora não tenho certeza Mas a lava quente deixou o Bartobi e os pés grandes presos E pior ainda Ela está descendo a montanha em direção à floresta sem fim E a aldeia dos pés grandes e todas as criaturas que vivem na floresta Basalto ardente! Isso é muito sério! Vamos sentar? E... Pensar é respeito Tá legal, Vera Como a Árvore dos Desejos pode ajudá-la? Bem A primeira coisa a se fazer é resgatar a Bartobi e os pés grandes da lava Bom raciocínio Depois, quando todos estiverem a salvo Eu tenho medo que a lava chegue até a floresta A Árvore dos Desejos te ouviu, Vera Está na hora de receber seus três desejos Estou pronta Árvore dos Desejos, Árvore dos Desejos Você poderia esses desejos conceder? Conceder, conceder sim Três desejos para mim Conceder, conceder sim Poderes mágicos para mim Poderes mágicos para mim Tem uma boa intuição sobre esses desejos Vamos ver o que a Enciclopédia diz sobre os poderes deles O primeiro é... o termo! Termo! Termo pode aguentar qualquer temperatura Quente ou gelada E não sentir nadinha Termo é muito protetor Você é o desejo que eu preciso para atravessar a lava quente Termo! O próximo é... Escavador Escavador adora se sujar Também pode mover toneladas de terra rapidamente Perfeito! Escavador, você pode cavar um grande buraco para segurar toda a lava Escavador! 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 E o seu terceiro desejo é o alongado Oi, alongado! Alongado! Alongado é um desejo de esticar Estica até grandes comprimentos, como um elástico Alongado, eu não sei como você pode ajudar com o Monte Ruffin Puff Mas não é difícil perceber que você será muito útil Ah, alongado! Zuzipza, na mochila já podem entrar Obrigada por tudo, Zee! Conte comigo, Vera, boa sorte! Beleza, só um pouquinho de pedra aqui e pronto! Mandei ver! Igualzinho ao Rei Arco-Íris As vezes eu impressiono até a mim mesmo Certo, meus amigos pés grandes, vamos ver o que criar Ah, qual é? Não sejam tímidos, afinal, essa é a primeira escultura de pedra de vocês E lembrem-se que o Tio Bartol B é quase um profissional Ah! 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 Com um pouco de ajuda do Tio Bartol B, vocês três terão um futuro incrível Bartol B! Eu voltei pra tirar todos da montanha! Vera! Ah, tema que não podemos terminar nossas esculturas Que coisa chata, poxa vida! Beleza, gente, a Vera tá aqui Então vamos formar uma fila, uma fila única ao longo daquela linha Obrigado! Vou tirar vocês daí rapidinho Hora do meu primeiro desejo Zip zap zoo, eu escolho você! Acorde, termo! Vem meu desejo conceder Oi, termo! Tio Bart! Aquela lava é muito, muito quente Você dá conta do calor? Ah! 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 Termo! Ah! Uhul! Certo! Vamos lá, termo! Vamos nessa, pessoal! Vocês vão querer pegar essa onda! Ah! 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 Bela pegada Ótimo trabalho, termo Termo! Obrigada por salvar meus amigos de um modo tão divertido Agora pode voltar Tudo bem Agora vamos pensar em como parar a lava Você vai ter que pensar rápido Não se preocupe, deixa comigo Hora do meu segundo desejo Zip zap zoo, eu escolho você! Acorde, escavador! Vem meu desejo conceder O escavador Tem um grande rio de lava vindo na nossa direção Escavador Você consegue cavar um buraco pra segurar tudo? Escavador Escavador Yeah! Beleza, escavador Vamos começar a cavar Escavador, 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 escavador Ah, Vera, a lava tá chegando perto Quase pronto Ótimo trabalho, escavador Vamos sair daqui Escavador Vocês salvaram a floresta Obrigada pela ajuda, escavador Agora pode entrar Não tenho certeza se aquela montanha está brava, Urgi Não é uma cara de quem está brava Isso é uma cara de brava Ah, é essa É essa a cara da montanha A que você fez quando o Urgi pisou na sua cauda Então, alguém pisou na cauda da montanha? Quero dizer que a cara da montanha indica que ela tá machucada Como quando alguma coisa fura você Hum, quando alguém fura você, fura você Hum Eu acho que eu já sei o que tá aborrecendo tanta montanha Me sigam Ficarão seguros aqui? Tá bem, eu já volto É aqui em cima Nós achamos o Grock sentado no topo daquela tora Uau, parece mesmo que está presa naquele geisel Não é à toa que a montanha está surtando Parece muito desconfortável Eu aposto que o Monte Ruffin Puff se sentiria muito melhor se retirássemos Mas a Sneaky nem conseguiu arrancá-la Mesmo depois de eu ter afrouxado a tora Com certeza vamos pensar em alguma coisa Vai ser um pouco difícil pensar em alguma coisa Com toda essa tremedeira acontecendo Tem razão, Bartolby Vamos tentar fazer o Monte Ruffin Puff se acalmar Felpudo! 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 Oi, Monte Ruffin Puff Sou eu de novo, a Vera E o meu melhor amigo, Bartolby Viemos em paz Vimos que você está muito chateado Tudo bem se tentarmos ajudar? Tá bom Bem, sempre que eu estou chateada Eu respiro bem fundo desse jeito Tenta também Tá melhor? Aquela tora presa na sua lateral deve doer Não se preocupe, vamos tirá-la Mas Vera, como vamos fazer isso? Bem, eu ainda tenho mais um desejo O alongado Eu não sei O alongado não parece forte o bastante Para puxar uma árvore de um geyser Acho que tem razão Então vamos pensar a respeito Beleza O Monte Ruffin Puff está tentando soprar a tora para fora da sua lateral Mas toda vez que ele tenta, ele sopra para fora do seu topo Talvez o alongado possa cobrir o topo para quando o Monte Ruffin Puff soprar A tora seja empurrada para fora É isso! Monte Ruffin Puff, temos um plano Vai ser um pouco desconfortável por um instante Mas depois vai se sentir melhor Vai precisar ser corajoso e confiar em mim Tá bom? Ótimo! É hora do meu terceiro desejo Zip, zap, zoo, eu escolho você Acorde, alongado Vem meu desejo conceder Oi, alongado Eis o plano Você vai se esticar por todo o topo do Monte Ruffin Puff E segurar firme Consegue fazer isso? Você é o melhor alongado Por favor, nos leve para um pouco mais perto, Felpudo Vai, alongado! Alongado! Monte Ruffin Puff, sobra de novo, bem forte dessa vez Aguenta firme, alongado Tá tudo bem? Aham! Então segura aqui Monte Ruffin Puff, sobra de novo, mais forte dessa vez Ah, Vera, acho que não tá funcionando Sopre com força, o mais forte que conseguir Conseguimos Aquilo foi incrível, Vera Foi mesmo Vamos ver se o Monte Ruffin Puff melhorou Está melhor? Alongado Alongado, seu alongamento especial salvou o dia Zuzip-zá, pra mochila já pode voltar Tchau, Monte Ruffin Puff Até breve Essa tora é muito melhor como uma gangorra do que como, é, uma tora cravada em uma montanha Acho que o Monte Ruffin Puff concorda Obrigado por nos trazerem aqui, Uggs, Nick Acabou sendo um passeio bem divertido no final É, apesar de que a água tava gelada demais nas fontes Splish Splash Eu tava muito afim de mergulhar Ah, de novo não Ah, tá frio, frio Não, não tá frio não Espera um minuto Isso aqui é vapor? Tá quentinha, como uma banheira natural Ah, essa água sim tá perfeita pra eu aproveitar Acho que essa é a maneira do Monte Ruffin Puff de agradecer Obrigada, Monte Ruffin Puff É, você salvou mesmo o dia O último que chegar é um fruque Bola de canhão O Mar Vivo Gostaria de um delicioso suco de zazune geladinho, Bartobi É a melhor forma de se refrescar num dia quente na praia Só não vai congelar o cérebro Como meu cérebro pode congelar se ele está dentro da minha cabeça linda e quentinha? Congelamento de cérebro é o que acontece quando bebemos algo gelado muito rápido Então beba devagar Meu cérebro congelou Meu cérebro congelou Corpo congelado Pata congelada Ah, cara congelada Olha, cara congelada, hein, gente? Deixa que eu pego Ótimo, fantástico Vamos ver se o Rei Arco-Íris e os guardas querem um pouco Preciso de uma grande entrada para receber meus convidados E uma janela bem grande para que possam ver todo o reino Oh, e não se esqueçam da varanda É de onde me dirigirei aos meus súditos Está com sede, majestade? Oh, sim, obrigado, Vera Construtores do castelo, vamos dar uma pausa? Vamos beber suco zazune geladinho Não bebam rápido demais ou vocês vão ter Congelamento de cérebro Essa não Congelamento de cérebro real Muito refrescante O que você achou, Vera? O meu castelo de areia não parece com um castelo arco-íris de verdade? Uau, não consigo nem saber qual é o verdadeiro O quê? Partou B, você bebeu todo o suco zazune? Eu? Não? O quê? O que eu fiz? Espera, deixa-me ver Sem arrepios, sem calafrios, sem cérebro congelado Não, não fui eu Au, ei, ei Uma bolha do mar Oh, você é tão bonitinha Foi você que bebeu todo o nosso suco? Oh, tudo bem Aposto que você só queria se refrescar Então vamos dar um mergulho É, nada melhor do que uma bela sombra pra relaxar Uma bolha do mar que não quer nadar no mar? Mas isso não faz o menor sentido Essa bolha do mar quase sentou em mim Isso é bem incomum Bolhas do mar raramente deixam a água A água não está geladinha Está quente Muito quente Por isso elas foram pra sombra, pra se refrescarem Talvez tenha alguma coisa errada com o mar vivo Bem, então Acho melhor verificarmos isso Venha comigo Vamos, Bartow B Espere por mim O senhor conhece o mar vivo? Ah, sim Somos velhos amigos Eu o conheço desde que ele era uma pocinha Oh, grande Maravilhoso Mar vivo Eu lhe peço Gentilmente Que venha falar comigo Ei, arco-íris Mas que prazer revê-lo Esses são meus amigos Vera e Bartow B Eles queriam muito te conhecer O prazer é todo meu O mar vivo não parece muito vivo hoje Se me permite a pergunta Vossa molestagem Está se sentindo bem? É o calor Ele sempre me deixa sonolento O calor me deixa sonolento também Talvez ele seja parte gato Mas a sua água sempre está fria Mesmo em dias quentes Sim, você está certa Uma família de estrelas de gelo me mantém refrescado Estrelas de gelo? Sim, elas mantêm o mar vivo refrescado Igual aos cubos de gelo que refrescam o suco do Bartow B Refrescam mesmo, Vera Elas costumam ficar em mar aberto Mas não estou sentindo as estrelas de gelo hoje Rosa chocante Se alguma coisa acontecer nas estrelas de gelo O mar vivo vai esquentar ainda mais Quente demais para as criaturas que vivem nele Temos que saber o que aconteceu com as estrelas de gelo Oh, eu fico muitíssimo agradecido, Vera Não foi nada Pelo visto, a água não pode esquentar Meus pobres amigos do gelo Tenho que fazer alguma coisa para refrescá-los Boa ideia, Vossa Majestade E enquanto o Senhor faz isso Nós procuramos as estrelas de gelo Oh, Felpudo! Felpudo! Oi, Felpudo! Vamos voar sobre as águas longíquas do mar vivo, por favor? Tchauzinho! Água! Água em todo lugar! Nossa, o mar vivo poderia ser chamado de um mar hiper mega gigantesco! Acho que quer dizer que é um mar realmente grande, né? Hã? Aí, por que é que eu tô vendo duas jangadas? Não são jangadas! São duas estrelas de gelo! O que aconteceria se eu lambisse uma delas? Possivelmente teria o maior congelamento de cérebro do mundo Elas deviam manter as águas geladas Será que estão funcionando direito? Vou fazer o meu teste da patinha Ah, pata congelada de novo! Aí, o mar vivo não falou que era uma família inteira de estrelas de gelo? Hum, e é um mar enorme! Vamos continuar procurando! Prontinho! Essa gentil brisa irá refrescá-los! Calma, pessoal! Tem sombra pra todo mundo! Minha nossa! Agora não tem sombra pra mais ninguém! Oh! Você está bem, meu súdito marinho? Bem, isso deve ser um sim! Vamos descobrir uma maneira de mantê-los fresquinhos e relaxados! Hum, isso me deu uma ideia! Nada de estrelas por aqui, nada de estrelas por ali! Nada de estrelas em lugar nenhum! Ah, estou ficando tonto! Eu acho que eu vou lá! Te peguei, Bartobi! Ufa! Espera! Eu estou vendo uma! Essa não! É a estrela de gelo que vimos mais cedo! Tem a digital da sua patanela! Ah, é mesmo? Espera um pouco! Tinham duas estrelas de gelo aqui antes! Onde será que a outra foi? Eu não sei! Nós procuramos por toda a parte, não encontramos as outras estrelas de gelo e agora perdemos a outra! Precisamos pensar em algo e rápido! Precisamos da ajuda dos desejos! Felpudo pra Árvore dos Desejos, por favor! Obrigada, Felpudo! Oi, Zee! Você está aqui? Ah, Vera, Bartobi! Estou aqui! Então, Flor, comece a soprar! É uma forma divertida de se manter refrescado! Divertida e útil! Estou treinando os pedidos para todos os tipos de climas! Para ventanias, para os dias frios e dias quentes também! Oh! Assim eles estarão preparados para todos os tipos de clima quando forem comigo ao reino arco-íris! Exatamente! Aquela máquina nos prepara para o frio! Cuidado pra não congelar o cérebro! Puxa a vida! Vai passar! E esta máquina aqui os prepara para os dias quentes! Oh, oh! Essa não! Uau! Eu te peguei! Você está bem, amiguinho? Querem se refrescar também? Na verdade, Zee, estamos aqui porque precisamos resfriar todo o mar vivo e as estrelas de gelo sumiram! Essa não! Sem elas, o mar vivo vai aquecer! As bolhas do mar saíram da água e foram para a praia para se refrescarem! Isso é muito grave! Vamos pensar um pouco sobre isso! Andamos por todo o mar vivo procurando pelas estrelas de gelo! Mas não conseguimos encontrá-las! Talvez, por alguma razão, elas estejam debaixo d'água! Isso é bem provável! Nós precisamos de um desejo que nos ajude a ficar debaixo d'água e verificar se o mar vivo está fresco o suficiente para trazer as estrelas de volta! Bem pensado, Vera! Você tem um plano e já está pronta para agir! Está na hora de conseguir seus três desejos! Estou pronta! Árvore dos desejos! Árvore dos desejos! Você poderia seus desejos conceder? Você poderia seus desejos conceder? Você poderia seus desejos conceder? Conceder, conceder sim Três desejos para mim Conceder, conceder sim Poderes magicos para mim Desejos para mim Desejos para mim Desejos para mim Desejos para mim Poderes magicos Para mim Mas que grupo divertido de desejos O que a enciclopédia dos desejos diz sobre eles? O seu primeiro desejo é o... gelado É um desejo congelante Que emana um raio supergelado Que pode congelar qualquer coisa É perfeito! Ele pode nos ajudar a resfriar o mar vivo Enquanto procuramos as estrelas de gelo perdidas Você está pronto para resfriar o mar inteiro gelado? Acho que isso foi um sim Mas deixe minha calda fora disso Ela já sentiu frio demais para um dia O seu segundo desejo é o... Bolha Um desejo subaquático Que vai te ajudar a respirar debaixo d'água Para procurarmos sobre o oceano Embaixo d'água Vamos precisar de muita ajuda É, porque a única hora que esse gato aqui toca na água É para preparar o meu suco zazune Dessa vez eu passo O seu último desejo é o... Esmagador É um desejo quebrador E nada o deixa mais feliz do que quebrar e esmagar Não sei em que o esmagador vai poder nos ajudar a encontrar as estrelas de gelo Mas fico feliz de tê-lo na equipe Obrigada, Zee E obrigada, Árvore dos Desejos Por esses desejos conceder Boa sorte, Vera e Bartubi Obrigada, Zee Ai, olha! Tem um novo castelo de areia na praia E esse é bem maior do que o outro Parece que o Rei Arco-Íris encontrou uma forma de manter as bolhas refrescadas Sim, fico feliz em ver que finalmente elas se sentem confortáveis Mas se o Mar Vivo não estiver mais fresco quanto antes Logo teremos uma multidão de bolhas do mar aqui Ainda não encontramos as estrelas de gelo, majestade Mas tenho três desejos aqui que podem ajudar Vamos nessa, Felpudo? Boa sorte! Ali está! Reconheceria minha digipata em qualquer lugar Pobre estrela de gelo Tentando refrescar o Mar Vivo sozinha Nós viemos te ajudar Tá legal, Gelado! É hora de gelar o Mar Vivo! Bip, zap, sup! Eu escolho você! Acorde, Gelado! Quem no desejo conceder? Oi, Gelado! Vamos ver o quão frias as coisas podem ficar Potência máxima! Bom trabalho, Gelado! Depois de todo esse gelo, você pode esfriar Oh, assim é bem melhor Obrigado por me esfriar, Vera De nada, Mar Vivo Mas você é tão grande Não conseguimos gelar você todo Mesmo assim, me ajudou bastante Mas sem minhas estrelas de gelo Não vou ficar fresco por muito tempo Vamos encontrar as outras estrelas de gelo Eu prometo! Tá legal, Felpudo Continue procurando as estrelas de gelo Sobre o Mar Vivo E nós procuramos debaixo dele Ou, só pensando em voz alta O Felpudo e eu Podemos ficar aqui E assim não teremos nenhum gato molhado Alguém me segure! Gato caindo! Ah! Calda congelada de novo! Tá de brincadeira! Minha cauda não está tendo um dia legal Ah! Ah! Outra bolha do mar Aposto que você veio aqui pra se refrescar Ei! Ah! Ah! Cuidado! Acabamos de fazer esse gelo! Ah! E aposto que quero alguém pra brincar com você Me pergunto por que outras criaturas me acham tão irresistível É que você é muito fofinho, Bartobi Por que você não faz companhia à pequena bolha do mar Enquanto eu vou procurar as estrelas de gelo desaparecidas debaixo d'água? Hora de fazer sua mágica, bolha! Bip, zap, silupe, eu escolho você! Acorde, bolha! Tenho desejo conceder! Oi, bolha! Vamos pro fundo do mar! Boa sorte, Vera! Não se preocupe, Estrela de Gelo Eu vou encontrar a sua família Uma corda? O que uma corda tá fazendo debaixo d'água? A Estrela de Gelo está sendo puxada pra longe! Alguém está levando ela! Então, deslizar não é bem melhor do que ficar pulando Numa crosta de gelo quebradiça Uou, epa! Ei, por acaso eu tenho cara de bola? Me bota no chão! Ai, esqueci de dizer com cuidado Ah, olha, a última estrela de gelo está indo embora A última estrela de gelo está indo embora! Isso é ruim! Isso é pior! Me segura! Ah! Bolha do mar! Aonde você vai? Mãe! Gatos ninja podem saltar de um gelo pro outro, não é? Um, dois, gato ninja, vai! Ah, Vera, não posso me molhar, não posso me molhar, não posso me molhar! E você não vai! Ah! Ai, Vera, obrigado, obrigado, obrigado! Vou te dar um abraço, mas você está com uma bolha na cabeça É estranho Podemos nos abraçar mais tarde, Bi? Tá legal! Agora temos que pegar uma estrela! O Felpudo! Você encontrou mais estrelas de gelo, Felpudo? Também não encontrei Mas agora sei o que está acontecendo As estrelas sumidas não afundaram Ou flutuaram pra longe Elas foram levadas daqui! Levadas? Por que alguém pegaria uma estrela de gelo? Eu não tenho certeza Mas nós temos que descobrir Bolha, obrigada por me ajudar debaixo d'água Sei que as estrelas de gelo vieram nessa direção Mas eu não as vejo em lugar nenhum Olha, talvez aquela bolha do mar tenha visto Isso! Siga aquela planta flutuante! Olha, é uma pista! É uma jangada e dois remos E eles ainda estão molhados Acho que foi com isso que eles puxaram a estrela de gelo E alguma coisa deixou as águas daqui bem geladas Você ouviu isso? As estrelas de gelo! Estão todas aqui! Estão mesmo! Miau! Com licença Tudo bem Eu não queria assustá-los Eu sou a Vera e esse é o Bartobi Estão perguntando como conseguimos achá-los E eu me pergunto como eu sei disso Bartobi, você fala pedra-lês? Bem, um pouco quer dizer Sabe, os gatos são muito bons de lábia Nós te seguimos até aqui Foram vocês que pegaram as estrelas de gelo? Ele disse que trouxeram as estrelas de gelo para refrescar o lar deles Eles gostam muito de brincar no gelo Mas as estrelas de gelo pertencem ao mar vivo Sem elas, as águas ficam quentes demais para criaturas viverem no mar Eles disseram que sentem muito Eles só queriam congelar a lagoa para brincar de deslizar Eles não sabiam que o mar vivo ficaria quente Mas parece que a lagoa ficou gelada demais Muitas estrelas de gelo num lugar só deixou o clima da lagoa gelado Nós temos que tirar as estrelas daqui agora Vamos lá, pessoal Tá legal, pessoal Se preparem Vamos! Puxem! Ai, o gelo tá muito duro Nunca vamos tirar as estrelas de gelo daqui enquanto a lagoa não descongelar Mas nós só temos mais um desejo Um desejo, um esmagador Como um desejo quebrador pode nos ajudar a descongelar uma lagoa? Hum... Espera! Talvez a gente não precise descongelar o gelo Quando o mar vivo ficou congelado Você se lembra que quando a bolha do mar começou a pular O gelo começou a rachar? Sim, por pouco eu não fiquei molhado Ah, é, gatos não esquecem uma coisa como essa O esmagador poderia fazer a mesma coisa E ele poderia bater e bater até todo o gelo se quebrar E então as estrelas se soltariam e poderíamos tirá-las daqui Ah, essa ideia é esmagadoramente perfeita É hora de pedir ajuda dos desejos Zip, zap, zoop, eu escolho você Aconte, esmagador Vem meu desejo conceder Tá legal, esmagador? Pronto pra esmagar? Então agora vamos começar! Com o esmagador nós vamos o gelo quebrar E com isso vamos as estrelas libertar Pula, pula, quebra, quebra, não pode parar Vem com a gente na batida que faz tudo balançar Bate cá, bate lá Bate aqui e acolá Mas cuidado, atenção! Não vai cair do gelo, não! Com o esmagador nós vamos todo o gelo separar E pra não boiarem vamos uma corda amarrar Com o esmagador nós vamos as estrelas libertar E com isso podemos o mar vivo refrescar! Nosso desejo esmagador conseguiu Todas as estrelas de gelo estão livres Hora de levarmos as estrelas de gelo para o seu lar Para o mar vivo Boa temperatura da água agora Tranquilo e refrescante de novo Quando o inverno chegar e minha superfície congelar As criaturas de pedra são bem-vindas para esquiarem sobre mim Obrigada, mar vivo Você ouviu isso? Oh, é um alívio e tanto Me senti refrescado de novo Já até sinto as minhas ondas voltando Uau! Bartleby, pensei que gatos e águas não se misturassem E não misturam, uau! Mas as bolhas do mar estão me ajudando, uau! E mantendo as minhas patas sequinhas, uau! Por enquanto Resgate arco-íris O dia do arco-íris sem fim finalmente começou Eu queria mesmo que o dia não tivesse fim Consegue imaginar um carnaval arco-íris o ano inteiro? Eu acho que o arco-íris que nunca tem fim, Bartleby Não o dia Hum... Por onde começamos, Bi? Essa é fácil Café da manhã! Ah... Ah... Yummy, yummy Hum... Azul, verde, vermelho, amarelo... É, tá tudo aqui Ah, tá o bi, olha... Tá acontecendo Uau! Uau! Feliz dia do arco-íris sem fim! Tá legal. E agora? Ah, vamos no espaguete arco-íris dos pés grandes? E que é isso aqui? Que tal a montanha arco-íris? Posso sugerir uma visita ao Museu das Aventuras Delirantes da Tilly Dally? Rei arco-íris! Feliz dia do arco-íris sem fim, Vossa Majestade. Pra vocês também, Vera e Bartleby. Então, que negócio é esse de Museu de Refrigerante da Ding Dong? O Museu das Aventuras Delirantes da Tilly Dally está cheio de maravilhosos tesouros de reinos do mundo inteiro, como este Zuccalelê. Minha grande amiga, a Tilly Dally, deu pra mim. Você conhece a Tilly Dally? A grande exploradora? De fato. Ela é uma das minhas mais queridas amigas. Nós dois amamos música. Então, ela sempre me traz um instrumento de presente das suas incríveis aventuras. Podemos conhecê-la? Vera, não. Tilly Dally saiu em uma jornada para encontrar um instrumento mágico no fim do arco-íris sem fim, ano passado. Ela já tá fora há um ano. Isso sim, quer gostar de uma aventura. Parando pra pensar, de fato, ela já está fora há muito tempo. Até mesmo para a Tilly Dally. Temo que ela possa estar perdida. Perdida? Nós temos que encontrá-la. Margaritas magentas. É perigoso demais, Vera. Qualquer um que cruze o arco-íris sem fim deve estar preparado para encarar de tudo. E deve retornar antes do pôr do sol. Se tem alguém que pode encontrar e trazer a Tilly Dally de volta, somos eu e o Bartobi. Muito bem. Mas lembre-se, ao pôr do sol, o arco-íris sem fim irá desaparecer até o próximo ano. Vamos nos mover no estilo gatunete. Né, Vera? Mas antes de começarmos, precisamos da ajuda dos desejos. O Felpudo! Obrigada, Felpudo. Prometo que voltará a tempo para o próximo passeio. Para a Árvore dos Desejos, por favor. Tudo bem, Desejos? Do começo. Desejos musicais! Vera, Bartobi, vocês gostam de jazz? Escutem só isso. Adoraríamos ouvir-se, mas estamos com pressa. É, nós temos que chegar no fim do arco-íris sem fim. Para encontrar a Tilly Dally. A grande exploradora? Se bem me lembra, ela não retornou da sua última expedição. Pois é, por isso que vamos atravessar o arco-íris para encontrá-la. Mas, Vera, vocês terão que voltar até o fim do dia. Senão, ficarão presos do outro lado. Por isso, a nossa pressa, Zee. Mas vai ficar tudo bem desde que a gente tenha os desejos certos. Com certeza. Vamos sentar? E pensar a respeito. Tá legal, Vera. Como a Árvore dos Desejos pode ajudá-la? Bem, talvez a Tilly Dally não tenha voltado por ter ficado presa. Ou porque precise de alguma ajuda. Temos que estar preparados para qualquer coisa. Claro. Vocês não sabem o que vão encontrar no fim do arco-íris. Nós ainda não sabemos. Mas a Árvore dos Desejos sempre nos dá os desejos certos. Então caberá a mim descobrir como usá-los. Você sempre descobre, Vera. A Árvore dos Desejos te ouviu, Vera. Está na hora de receber seus três desejos. Estão prontas. Árvore dos Desejos, Árvore dos Desejos. Você poderia seus desejos conceder? Não! 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 Conceder, conceder sim Três desejos para mim Conceder, conceder sim Poderes mágicos para mim Poderes mágicos para mim Poderes mágicos para mim Mas que grupo fantástico de desejos Vamos ver o que a enciclopédia dos desejos tem a nos dizer Este é o assoprador Esse desejo é sensacional O assoprador pode assoprar bem forte, lançando uma rajada super forte de ar Mal posso esperar para te ver em ação, assoprador O que temos a seguir? Ah sim, esse é o esmagador Esmagador Como você sabe, o esmagador é um desejo esmagador Ele adora amassar e esmagar o chão É bom vê-lo novamente, esmagador Não sei quando vou precisar da sua ajuda, mas eu sei que a sua ajuda vai ser esmagadora Esmagador E por fim, nós temos o Rodinha Ele é um desejo super raro O Rodinha tem o poder da aderência Ele pode te ajudar a andar em superfícies bem escorregadias Incrível! Fico feliz que esteja com a gente, Rodinha Rodinha! Vocês três estão prontos para uma aventura no arco-íris sem fim? Uhul! Suzy, pisar na mochila já podem entrar Obrigada, Zee Nós voltamos logo Estão contando com isso Obrigada, Felpudo Já pode voltar para o carnaval Vamos andando daqui É, vai ser bom para esticar as pernas um pouquinho Afinal, não deve levar tanto tempo para chegar no fim do arco-íris sem fim Bolhas do céu Devemos estar bem alto Vera, quando é que a gente vai chegar no fim desse arco-íris sem fim? Não acredito que a Jilly Daly andou toda essa distância sozinha O que será que ela queria encontrar? Espero que a gente encontre uma fonte enorme de suco Sazune Hum, bem geladinho, cheio de cubos de gelo e... Uma bifurcação É, acho que um canudo seria mais útil para o nosso suco Sazune, Vera Não, uma bifurcação no arco-íris Olha Hã? Para qual lado devemos ir? Deixa comigo, Vera A minha cauda sempre sabe qual lado seguir Para aquele lado Por que a sua cauda escolheu aquele caminho? Simples O outro caminho tem escadas Mandou bem, cauda Vamos lá É, daqui pra frente teremos um caminho tranquilo e sem problemas Não é, Vera? Oh-oh Por que fez oh-oh? Eita Vai ser tipo andar na corda bamba Só temos que andar bem devagar e com firmeza Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Vem, Vera? Ufa, obrigada Isso é mais difícil do que eu pensei Ah, não para um gatunete faixa preta Veja como eu faço e repita tudo o que eu fizer Viu, Vera? Mole mole que nem Maria mole Aguanta firme, Bi Te peguei Ufa Você tá bem, Bartol, Bi? Por enquanto, sim Mas não sei se eu vou continuar assim por muito tempo É bem alto Isso pode dar certo, se trabalharmos juntos Eu seguro você E você me segura, Bi Tá legal? Tá legal, deixa comigo Calma Devagar Devagar Isso aí, vamos nessa Você consegue, Vera É só não olhar pra baixo Porque estamos muito alto E não vai querer ficar tonta E muito menos pensar em cair Porque seria tipo Não posso nem olhar Pronto Quê? Já chegamos, conseguimos Conseguimos Graças ao trabalho em equipe Obrigada, Bi Não teria conseguido sem você Olha só Estamos quase no topo do arco-íris É Agora nada nesse arco-íris Vai nos impedir de encontrar a... Acho que eu falecido demais É melhor corrermos Pra não ficarmos presos naquela tempestade Com licença Oi Nós precisamos muito mesmo Passar pro outro lado do arco-íris Pode, por favor, nos deixar passar? Oh, você está cheia demais de chuva pra se mover? O que vamos fazer, Vera? Não dá pra passar por dentro de uma nuvem de tempestade Um movimento errado e... Um movimento errado e... Nada que o poder dos desejos não possam resolver Hora do meu primeiro desejo Zip, zap, zoom Eu escolho você Acorde, assoprador Vem meu desejo conceder Oi, assoprador Vê aquela nuvem de tempestade na nossa frente? Ela está presa no arco-íris E precisa da nossa ajuda Vamos dar um empurrão com o seu sopro super forte Tá legal, assoprador Inspire Inspire Atopre Olha, está... Fazendo cócegas Mais uma vez, assoprador De nada Valeu por não fritar a gente Ótimo trabalho, assoprador Agora volte pra mochila Uhum Uou Tome cuidado, Bi Tá bem escorregadinho Uou 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 Vera Sei que vai soar bem engraçado Mas a gente não tem nenhum freio Preparar pro posto portador Uou 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 Nossa Conseguimos, Bi Chegamos ao fim do arco-íris Jilidale deve estar em algum lugar dessa ilha Olá Jilidale Você tá aqui? Escuta Você ouviu um tic-tic-tic? Você tem ouvidos de gato, Vera Eu acho, acho, acho Que esse tic-tic-tic Tá vindo daquele lado Bartleby, olha É ela Jilidale Ah, o quê? Minha nossa Estão perdidos? Não Viemos procurar você Eu sou a Vera E esse é o Bartleby Somos amigos do rei arco-íris Banjos saltitantes Qualquer um que seja amigo do rei arco-íris Também é meu amigo Bem-vindo ao fim do arco-íris Como é bom te ver aqui Agora ouça e venha ver Com esses sólhos de bebê Vou preparar e assoprar Oh, não Alguma coisa está errada Minha flauta está quebrada Será que pode me ajudar Pra essa peça eu retirar Vou preparar e assoprar Não Alguma coisa está errada Minha flauta está quebrada Fiz tic-tic-tic-tic-tom-tom-tom Mas essa pedra está entalada Esse som não é comum Parece que eu soltei um Uhul Bravo Isso foi muito legal O rei arco-íris teria adorado essa música Oh, rei arco-íris Eu sinto muita falta do meu amigo Já faz um ano que eu não o vejo Não conseguiria ficar longe da Vera por tanto tempo Mas é o seu dia de sorte Porque ele nos mandou numa missão Para encontrá-la e levá-la para casa Não seja boba, minha pequena instrumentista Não estou perdida Eu decidi permanecer aqui Ahn? Eu estava colhendo estes cristais mágicos Para fazer uma flauta da Zulfa Para dar de presente ao rei arco-íris Mas eu não consegui encontrar o último cristal Então não finalizei a flauta E eu não vou sair daqui sem esse cristal Que tipo de amigo eu seria se desse a ele um presente incompleto? Eu estou achando que a Jilly Daly não pretende ir embora tão cedo Viemos aqui para resgatar a Jilly Daly E não vamos voltar para casa sem ela Ah, então é melhor nos apressarmos, Vera O sol vai se pôr em breve E eu, você e a Jilly Daly Vamos ficar presos aqui até o próximo dia do arco-íris sem fim Tá legal Já que a Jilly Daly não quer ir embora sem o último cristal Talvez a gente possa ajudá-la a soltá-lo Hora do meu segundo desejo Zip, zap, zoo Eu escolho você Acorde, esmagador Esmagador Vem meu desejo conceder Oi, esmagador Preciso do seu super poder esmagador Para soltar um cristal que está preso Esmagador Atenção, pessoal Cuidado Cuidado Uaah Pelas batidas das castanholas O que foi isso? O esmagador vai te ajudar a retirar o cristal Jilly Daly, se eu fosse você, eu não ficaria no cão Suba a bordo Tá legal, esmagador Hora de bater Bater E bater Atenção, pessoal Ah, 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 ah! Ah, 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 ah Ah! 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 Está quase! Oh! Bela batida, Esmagador. Agora volte para a mochila. Esmagador! Nossa! Está fazendo o arco-íris brilhar. Este é o poder dos cristais arco-íris. Este não é o presente perfeito para o rei arco-íris. O rei arco-íris vai adorar, Dilidale. E vamos entregar a flauta para ele hoje, não é? Tipo, antes do sol se pôr. O sol já está sepondo! Quando o sol se pôr, não teremos mais um arco-íris para voltar para casa. Vamos lá! Vamos embora daqui! Só que é inclinado demais. Não para as minhas garras agarradoras de arco-íris! Me lembra de afiar as minhas garras da próxima vez. Existe outra forma de sair daqui, Dilidale? Oh! Eu deixei para pensar nesse detalhe depois que eu pegasse o cristal. Então quer dizer que estamos presos aqui até o próximo dia do arco-íris sem fim? Veja pelo lado positivo. Nós terminamos a flauta caçupa. O quê? Eu não trouxe nenhum biscoito fissipuff comigo. Não! Ainda tem tantos sabores de biscoito fissipuff para eu experimentar. Não se culpe, Bartobie. O arco-íris está escorregadio. É isso! Tenho o desejo perfeito para superfícies escorregadias. É a hora do meu terceiro desejo. Zip, zap, zoo, eu escolho você. Acorde, Rodinha. Vem meu desejo conceder. Oi, Rodinha. Precisamos da sua ajuda para chegar ao topo daquele arco-íris super escorregadio. Rodinha! Manda ver, Rodinha! Vamos lá, subam a bordo. Então, temos que correr o mais rápido que pudermos. Está funcionando. Por que o arco-íris está piscando? O sol está sepondo. O tempo está acabando. Mais rápido, pessoal. Mais rápido. Chegamos no topo do arco-íris. Sem mais subidas. Daqui para frente vai ser só descida. Não! Eu consigo ver o reino arco-íris. O arco-íris está desaparecendo. A gente não vai conseguir. Jilly Dally, a sua flauta é casufa. Pode tocá-la para manter o arco-íris brilhando? Pode apostar que sim. Eu nunca devia ter os deixado subir no arco-íris. Oh, nuvem cinzentas. Sinto tanto a falta deles. Esperem. Será que... É tarde demais. O arco-íris se foi. Essa não! Tô achando que o ponto não vai ser legal. Felpudo! Pelos batuques do tamborim, você me salvou. De todas as coisas macias que eu queria, você é a que mais amo. Você é o melhor. Obrigada, Felpudo. Eu sempre soube que podia contar com você. E com você também, Rodinha. Rodinha! Já pode voltar para a mochila. Pelos abanetes roxos! Jilly Dally! Ei, arco-íris! Senti tanto a sua falta. Estava preocupado com você, velha amiga. Desculpe ter demorado para retornar, mas eu não podia voltar para casa sem um presente especial para você. Pela fúcsia fantástica! Uma flauta casufa. Mas, Jilly Dally, por mais que seus presentes sejam maravilhosos, não há presente maior do que você aqui. Ah, rei arco-íris, você tem razão. E agora eu tenho dois novos amigos que se importam tanto comigo que foram até me resgatar. Desculpe ter feito vocês perderem o dia do arco-íris sem fim. Bom, não o dia inteiro. Chegaram a tempo para o gran finale. Azul turquesa e vermelho carmesim. Que os céus se iluminem para vocês e para mim. Vai começar a melhor parte do dia do arco-íris sem fim. Que a noite brilhe com sua luz maravilhosa. E que os amigos tenham todos uma noite gloriosa. Cuidado com o fruto. Não se preocupe, Bartolby. Quando acabarmos no castelo arco-íris, nós vamos direto para o lago Pula Pula. Promessa de pata. Promessa de pata. Mal posso esperar. Você e eu no lugar mais pulante do reino. Pula diversão. Aqui vamos nós. Olá, velha e Bartolby. Olá, majestade. Desculpem a pressa, mas estou correndo para chegar ao Conselho Bate-Papo Infinito. Conselho Bate-Papo Infinito? Quer dizer que o bate-papo nunca acaba? Não, não, não. É só hoje. Ele é chamado assim porque acontece na Floresta Infinita. Ah, tá legal. Bolinhas rosadas. Eu quase esqueci porque chamei vocês aqui. Vocês poderiam cuidar do castelo para mim? Não, o quê? Sério? Você quer que a gente cuide do castelo para você? Mas é claro. Eu confio em vocês, Vera. Não terão problema algum. Especialmente cuidando da minha rara e primorosa. Flores magníficos. Admirem sua beleza, mas é melhor não tocá-la. Sem problemas. Até breve. Vamos nós. Até logo, majestade. Ai, adeus, lago pula-pula. Ah, não fica assim, Bi. Vamos nos divertir do mesmo jeito. Como? O chão do castelo não é pulante. Não, mas é escorregante. E você sabe o que dá para fazer de meias em um chão escorregante, né? Certo? Deslizar! Eu peguei emprestado, a meia do guarda. Não, eu não peguei, não. Eu vou usar o meu próprio pelo. Isso é muito divertido. Griselda, o que você está fazendo aqui? O rei arco-íris disse que estava cuidando do castelo. Eu poderia ajudar. Mas eu tenho que ir ao bate-papo infinito, ou seja lá como se chama. Coisas de princesa. Então, será que eu poderia deixar meu precioso Fruque aqui com vocês durante o conselho? Uau, 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 uau. Deixaram o Fruque aqui com a gente? Nós estamos ocupados deslizando. Ah, tudo bem. O Fruque é um doce. Tenho certeza que não teremos problemas. É, sem problema. Ótimo! Essa é a bolinha preferida dele. Beijinhos! Tchau, tchau! Vamos lá, Bi. Podemos brincar todos juntos. Pega, Fruque! Você é bom nisso. Essa não. Ah, lá! Não, Fruque! Minha super deslizada deve reconquistá-la. Ei, Vera! Uau! Vocês dois parecem cansados depois de toda a diversão. Eu tô bem, mas o Fruque tá salivando. Vou pegar uma vasilha de água. Volto já. Tá legal. Pega. Fruque! Olha, eu trouxe a sua água. Cadê o Fruque, Bi? Não sei. Pegando água, o que você acha da gente dar uma deslizada até ele voltar? Só você e eu. Tá bom. Fruque, o que será que o Fruque tá fazendo na sala verde? Melhor dar uma olhada. Ah, tão perto. Não, Fruque, não! Uau! Dois Fruques? Dois Fruques? Três Fruques? Um, dois, três, quatro Fruques! Flores! Há flores magníficos! Agora a gente sabe porque o Rei falou pra não tocá-la! Vamos lá, garota. Senta! Fica! Fica! Toba-lo de qualquer coisa! Criminal Douro! Não deu... Vamos lá, Bi! Que isso? Não! Peguei! Não! Não, 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 não! São muitos frukes O castelo é muito grande Como eu posso pegar os frukes se eu nem consigo encontrá-los? Precisamos da ajuda dos desejos Mas não podemos deixar cinco frukes sozinhos Eu fico de olho neles até você voltar, Vera! Opa, peraí! Não, 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 não Seu Pudo! Viajem rápida, seu Pudo Para a Árvore dos Desejos, por favor Oi, Zee! Vera, bem tudo? Hã? Falando estou eu Reverso, hein? Reverso? Reverso é um desejo no sentido contrário Você tem que falar assim com ele Ah, 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 Zee! Oi! Desejos, dois, ajuda, dá preciso! Pode voltar lá pra cima Ou cima pra lá voltar pode Vamos sentar, Vera Como eu posso ajudar? Bom, eu deveria cuidar do castelo Mas a Griselda deixou o frukes com a gente Aí a Flores Magníficos do Rei Transformou um frukes em cinco Como a Árvore dos Desejos pode ajudar? Eu preciso da Ajuda dos Desejos Para pegar todos os frukes E transformá-los em um novamente Antes que eles destruam o castelo A Árvore dos Desejos já te escutou, Vera Está na hora de você conseguir seus três desejos Estou pronta Árvore dos Desejos, Árvore dos Desejos Você poderia seus desejos conceder? Você poderia seus desejos conceder? Você poderia seus desejos conceder? Conceder, conceder sim Poderes mágicos para mim Desejos pra mim Desejos pra mim Desejos pra mim Desejos pra mim Poderes mágicos Para mim Desejos interessantes, Vera. Vamos ver mais na Enciclopédia dos Desejos. Seu primeiro desejo... Ah, é o tamanho. Ele consegue te deixar minúsculo ou agigantado. Agigão o quê? Minúsculo quer dizer muito pequeno. E é agigantado muito grande. Para fazer ele parar, você só tem que estalar seus dedos assim. Entendi. Se ele conseguir me deixar bem grande, vai ser mais fácil para pegar os frukes de uma vez só. Seu segundo desejo é... O juntador. Ele consegue transformar vários objetos em um só. Eles só precisam estar todos juntos, senão não funciona. Bom saber disso. Seu último desejo é... O flutuante. Ah, que legal. Ele consegue fazer bolhas gigantes para você flutuar por aí. Um fazedor de bolhas flutuantes? Não sei como ele pode me ajudar com os frukes. Mas você vai descobrir, Vera. Você sempre descobre. Obrigada, Zee. E obrigada, Árvore dos Desejos, por esses desejos conceder. Vamos lá, desejos. Obrigada, Zee. Até logo. Bartolby, eu tô de volta. Eu trouxe alguns desejos. Onde estão os frukes? Deixei eles na cozinha com alguns biscoitos fishpuff e vim comer uns biscoitinhos. Um desperto, né? Fruquizinho! Voltei! Griselda? Se ela ver cinco frukes juntos, ela vai ficar brava demais. Tá legal. Eu mantenho ela ocupada enquanto você cuida dos frukes. Oh, oh! Ali está um! Hã? Que? Ai! Oh! Ah! Quase peguei! Fruquizinho? Ai, o que eu não faço pra te ajudar, Vera? Tudo em nome da amizade. Tá legal? Vamos lá. Pof! Fruque! Mandei bem. Rápido, Vera! Eu preciso de todos os frukes juntos. Como vou fazer isso? Ahá! Biscoitos fishpuff! Eles adoram! Venham pegar! Essa é a minha chance! Zip, zap, zup! Eu escolho você! Acorde, Juntador! Vem meu desejo conceder! Tá, vamos transformar todos os frukes em um só. Juntador, gire em torno da panela o mais rápido que puder! Legal! Vamos ver se funcionou! Fruque! 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 Você conseguiu, Juntador! Bom trabalho! Ai, eu vou cobrir o meu frukizinho com muitos beijinhos! Mua! Bartleby! Ah, oi! Ah, barba legal, Griselda! Ah! Ah, eu beijei um gato! Bleh! 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 Fruque, olha! É a Griselda! Bleh! Bleh! Meu frukizinho! Ah! Por que o Bartleby estava fingindo que era meu precioso frukizinho? Ah, o Bartleby teve um dia difícil, e o frukizinho também, mas o frukizinho foi um bom cachorrinho! Ah, mas eu sou um bom gatinho! Ah, não, não! Acho que ela prefere um bom cachorro! Ah, frukizinho! Tá, Bartleby! Vamos voltar a deslizar! Bartleby? Eu poderia ir embora e nunca mais voltar, e a Vera não queria notar! Ah, mas eu aposto que ela iria notar se tivesse cinco de mim! Então, como esses poderes mágicos funcionam mesmo? Abracadabra! Ah, alakazam! Ah, 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 valeu a tentativa! Eu tô tão feliz de te ver de novo, frukizinho! Ah, não, a sala verde de novo não! O que quer dizer com de novo? Ah! Ah! Quantas coisas loucas uma planta consegue fazer? Beijos babados gigantes O que aconteceu com o meu cachorrinho? Cuidado! O Frookie vai destruir tudo se eu não resolver esse problema logo! Não se preocupe, Vera! Deixa comigo! Pronto! O Frookie não pode mais entrar e a planta não pode usar mágica! Super abraço de herói! Vamos lá! Pode vir! Vera? Como conseguimos pegar o cachorro que é muito grande pra se pegar? Eu diminuo ele! Zip, zap, zoop! Eu escolho você! A cor de tamanho! Vem, eu desejo conceder! Pronto pra fazer o Frookie diminuir? Na sua marca! Prepara! Vai! Tá bom! Já está pequeno o suficiente! Oh-oh! O Zee disse que eu tenho que estalar os dedos pra fazê-lo parar! Ah, não! Eu não consigo! Bartleby, estalhe os dedos! Mas eu não tenho dedos! Deixem comigo! Sou muito bom em conseguir a atenção! Oh! Frookie! O Frookie! Meu Frookie entrou pelo buraco da fechadura! Temos que salvá-lo! Ai, não! Ai, está trancada! Eu não sei onde está a chave! A sala verde está trancada! E eu preciso entrar lá! O único jeito que nós temos é seguir o Frookie pelo buraco da fechadura! Eu sei que eu estou pedindo demais! Mas pode diminuir a gente? Obrigada, tamanho! Vamos lá, Bee! Bee? Uou! Bartleby! Onde você está indo? Embora! Como assim? A gente devia estar no Lago Pula Pula, utilizando de meias, mas você está passando mais tempo com seu novo melhor amigo, Frookie! Mas você é o meu melhor amigo! Eu sou? Claro! O Frookie é meu amigo também! E só porque eu passo um tempo com outros amigos, não significa que eu te ame menos! Não! Não! Você é o meu melhor amigo no mundo todo! E sempre será! Promessa de pata? Promessa de pata! Melhor dia de todos! Emocionante! Mas temos um cachorrinho para salvar! Vamos, Bartleby! Deslizar! Tá bom, tamanho! Diminua a gente, por favor! Obrigada, Griselda! Tá, tá! Só anda logo! Uau! É tão estranho estar pequeno! O quão grande um biscoito fishpuff estará agora! Você pode comer um mais tarde, assim que salvarmos o... Fruokie! Estamos indo, Fruokie! Ui! Vem, Bartleby! Isso vai ser moleza! Gatos sempre caem em pé! Você está bem? Eu consegui! Eu acho! Quer dizer, isso que importa, né? Bartleby! Vem aqui, Fruokie! Alguém está feliz em nos ver! Tudo bem, Fruokie! Não precisa ter medo! A gente vai tirar você daqui! Agora, se a gente puder crescer novamente, a gente pode abrir a porta e sair! O que fez o Fruokie crescer antes? Foi uma das pétalas da flor do rei! Eu vou pegar uma! Quer dizer, alguém vai pegar uma! Tudo bem, Bi! Vamos parar e pensar! Nós precisamos tocar uma das pétalas da planta! Para chegar lá, podemos usar o meu último desejo! Flutuante! E se a gente flutuar para longe? Eu tenho uma ideia! Se corrermos bem rápido, a bolha irá rolar! Daí conseguiremos chegar até a pétala da planta e tocá-la! É isso aí! Flutuante! Vamos lá! Zip, zap, surf! Eu escolho você! Acorde, Flutuante! Vem meu desejo conceder! Vamos nos preparar para decolar! Uou! Essa bolha flutuou rápido! Vamos correr em direção à flor! Nós temos que chegar até as pétalas! Continuem, continuem! Estamos quase lá, gente! Uou! Isso! Conseguimos! Obrigada, Flutuante! Hora de voltar para a mochila! Flutuante! 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 Ah, eu também estou muito feliz em te ver, Flutuante! 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 Bom, eu diria... Tudo bem! Acontece nas melhores famílias! Sim! Tudo está perfeitamente em ordem, apesar dos acidentes! Eu fico feliz em ouvir isso! Oh! Eu devo checar as minhas flores magníficos! Ela ainda não floresceu, né? Sua flor foi a única coisa que não conseguimos consertar! Sentimos muito! Oh, sim! 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 Hã? Rosa maravilha! Ha, ha, ha! Que sorte! Sorte? As pétalas dela caíram mais cedo, o que quer dizer que ela vai florescer muito antes do que eu esperava! Olha! Vai acontecer! Isso não é espetacular? Nada como florescer das flores magníficos! Acha! Quatro reis arco-íris! Não se preocupem! É fácil de reparar! Saúde! Viu? Acontece todo o tempo! A gente só tinha que falar saúde? Agora, alguém tinha falado sobre deslizar? Eu acredito! Eu também! Tem fruque! Vamos nessa! Uhul! Esperem por mim! Eu estou logo atrás de você! Dia da Amizade! Tá legal! Aí vai ela! Com o saque habilidoso de Bartolby, a partida de Lentoboldo, Dia da Amizade, começa! Ah! E a Vera rebate com o impressionante Rodopeio! Excelente elevação! Eu pego! Espere o momento certo! Só mais um pouquinho! Chama esse movimento de saque com calda em câmera lenta do Gato Net! Aê! Ah! Foi um belo saque, Bartolby! Pra onde ela foi? Tá legal! Tem problema! Eu vou pegar a bola e continuar completamente seco durante o processo! Vem! Vem! Vem cá, bola! Venha pro Bartolby! Desculpe ter agarrado a sua cauda, Bi! Mas eu achei que fosse uma emergência! E era! Por pouco eu não me molhei! Mas você nunca deixaria isso acontecer, não é, Vera? Bem! Não no Dia da Amizade! Griselda! Tcharam! Estou aqui pra iluminar o Dia da Amizade! E bota iluminar nisso! Agora dá pra desligar essa coisa? Agora que estamos todos aqui, Eu quero mostrar uma coisa a vocês! Venham! Então, pelo Dia da Amizade, Eu fiz pra vocês... Pulseiras da Amizade! Presentes? Obrigado, Vera! É muito gentil da sua parte! Legal! Agora a gente tá combinando! Ninguém me falou que se dava presentes no Dia da Amizade! Senão eu teria trazido presentes bons de verdade! Não precisa! Só achei que seria legal fazer pulseiras da amizade pros meus amigos! E tem muitas formas de demonstrar que você se importa no Dia da Amizade! Tipo fazer biscoitos de normalberry pra dividir! Quer um? Ai, ótimo! Agora estamos dividindo coisas! E amigos cuidam uns dos outros! Tipo, é... Quando a Vera me segurou pra eu não me molhar! Pra você, Frookie! Mas eu não trouxe presentes! Ou azei biscoitos! Ou salvei alguém! Eu não fiz nada de bom! Como é que eu posso ser uma boa amiga? Bem, o Dia da Amizade não seria o mesmo sem você! Você sempre esteve ao nosso lado! Bom, eu sou muito boa em aparecer! Um garra-garra! Me solta! Ai, Vera, tire ele de mim! Tá legal! Fique parada enquanto eu tiro ele! Eita! Tá legal! Me dá um segundo! Deve existir alguma forma de desagarrar um garra-garra! Ai, rápido! Eita! Um ataque dos garra-garras famintos! Salve os lanches! Jo, Jo, vão embora! Ah, Frookie! Cuidado! Um garra-garra quer pegar a sua lita coleira! Hã? Oh, oh, oh! Aí! Os garra-garras estão levando os nossos acessórios de moda! Desde quando os garra-garras ligam pra estilo? Eles não ligam, mas eles amam coisas brilhantes! Na verdade, existe uma lenda sobre um garra-garras gigante que vive num mar e que tem um tesouro cheio de coisas brilhantes! Então, se os garra-garras gostam de coisas brilhantes... Aqui, garrinha! Você quer... Problema resolvido! Ai, você me salvou, Vera! Você me salvou! Ih, abriu mão da sua pulseira por isso! Você é uma amiga tão boa! A pulseira não importa. O que importa é que você está bem. Também sou uma ótima amiga! Espera só pra ver! Eu vou pegar a sua pulseira de volta! Parem! Volta aí com essa pulseira! É, e com meus óculos! É, biscoitos de Namo Berry não dão bons óculos. Hum, mas agora é bom. Voltem aqui, garra-garras! Estão arruinando o dia da amizade! Ser uma boa amiga é mais difícil do que eu pensava. Ah, acho que vou fazer pra Vera uma pulseira da amizade melhor ainda! Uma pulseira super especial, feita de conchas super brilhantes, conectadas por mim! Paciência, fruquizinho! Vamos brincar assim que eu terminar de fazer a pulseira. Tcharam! Terminei! Ela não é deslumbrante! É claro que é! Ah, ei! Ah! Você deve ser o garra-garra gigante que coleciona coisas brilhantes! Olha, eu entendo que goste de coisas bonitas. Mas gostaria que devolvesse a pulseira, por favor. Ei! Me devolve! Ela não é um brinquedo, sabia? Eu fiz pelo dia da amizade. O quê? Não! Não, não foi pra você! Uma princesa não seria amiga de alguém tão... Shellfish! Não é justo! Eu não posso nadar tão longe! Eu não sei nadar que nem um peixe! O que foi que você fez? E por que estou sentindo os meus pés tão molegas? Meus dedos perfeitos de princesa! Como vou usar os meus lindos sapatos? Eu achei que a essa altura a Griselda já teria voltado. Vamos procurá-la. Não deve ser difícil encontrá-la. É só seguirmos aquela luz brilhante. Ah, aquilo é o sol, Bartolby. Opa! Oi, senhor sol! Feliz dia da amizade! Acho que podemos seguir as pegadas da Griselda na areia. Ótima ideia, Zee! Vamos lá! Me devolve! Esse dia não está saindo como um planejado! Desculpe, Fruque! Ainda não me acostumei com essa tauda de peixe molenga! Espera aqui, Fruquezinho! Não vou demorar! Só tenho que alcançar o garra-garra, pegar a pulseira da amizade e fazer ele me transformar de volta numa princesa completa para que eu não passe o resto da minha vida no mar! Bing-bombá! Eu não vou demorar! Tchauzinho! Tchauzinho! Olha aquele brilho! É a Griselda! Com o garra-garra-gigante! A lenda é verdadeira! A Griselda tem uma calda de peixe! Fruque, o que aconteceu? Não é óbvio o que aconteceu! Griselda prefere passar o dia da amizade com o garra-garra-gigante do que com a gente! Não se preocupe, Fruque! Vamos tomar conta de você! Ah, o que não fazemos por um amigo? Erra! A Griselda nunca deixaria o Fruque pra trás! Principalmente no dia da amizade! Acho que a Griselda precisa de ajuda! Temos que ir salvá-la! Peraí, o quê? Tipo, entrar na água? Sim! Mas como não fomos transformados em peixes, vamos precisar da ajuda dos desejos! O Feu Pudo! Vamos lá, Fruque! Você também! Para a Árvore dos Desejos, por favor! Feliz dia da amizade pra vocês também, desejos? Mas não temos tempo pra conversar. Nossa amiga precisa de ajuda. Certo. Vamos tentar? E pensar é respeito. Tá legal, Vera. Como a Árvore dos Desejos pode ajudar? Bem, eu acho que o Garra-Garra gigante transformou a Griselda em uma... É... Numa Garota Peixe Brilhante! Então eu preciso de um desejo pra desfazer o feitiço e um pra trazer a Griselda de volta ao normal. E como a Griselda está no fundo do mar, eu preciso de um desejo que me permita viajar debaixo d'água. É o dia da amizade. Todos vamos ajudar. Contanto que eu continue completamente seco... Tá legal. Preciso de um desejo que nos leve pro fundo do mar. A Árvore dos Desejos te ouviu, Vera. Está na hora de receber os seus três desejos. Estou pronta. Árvore dos Desejos, Árvore dos Desejos, você poderia o meu desejo conceder? Conceder, conceder sim Três desejos para mim Conceder, conceder sim Poderes magicos para mim Vibrante! Poderes magicos para mim Mas que combinação de desejos inspiradora! Mal posso esperar para ver o que a Enciclopédia diz sobre eles. O primeiro é o Suba. Oi, Suba! Suba é um desejo subaquático. Pode ficar grande o suficiente para que todos os amigos viajem nele. Ah, gostei dele. Já é o melhor desejo. Ele é perfeito. Suba vai nos ajudar a viajar debaixo d'água para encontrar a Griselda. Seu próximo desejo é o Desfaz. Uh, como vai Desfaz? Desfaz! Desfaz é um desejo de reversão. Quando ele gira sobre alguma coisa, ele faz retroceder. Mas o Desfaz só pode ser usado uma vez. Se esse desejo puder transformar a Griselda numa princesa de duas pernas, então ele só vai precisar fazer isso uma vez. E seu último desejo é o Vibrante. O Vibrante já nos ajudou antes. Esse é um desejo muito bom para sacudir as coisas. Olá de novo, Vibrante. Isso faz cócegas. Eu não sei como o Vibrante pode ajudar a salvar a Griselda, mas eu vou pensar num jeito. Zuzi, pizar, na mochila já podem entrar. Agora vamos salvar a nossa amiga Griselda. Obrigada, Árvore dos Desejos. Feliz Dia da Amizade. Ai, como peixes nadam com essas caudas molengas. Dá licença, eu tô passando. Não vai escapar de mim assim tão fácil, Garragar. Essa cauda de peixe é extremamente irritante. Ah, obrigada. Então, vai me devolver a pulseira? Uhul, uhul. Ah, acho que não. Tadinho do Fruquizinho. Sente falta da Griselda, nociente. Mas não se preocupe. Vamos encontrá-la debaixo de toda essa água. Não vamos, Vera. Pode apostar. Hora do meu primeiro desejo. Zip, zap, zoo. Eu escolho você. Acorde, Suba. Vem meu desejo conceder. Oi, Suba. Preciso que nos leve pro fundo do mar pra achar a Griselda. Pode nos ajudar? Aham. Suba! Todos a bordo. Tá legal, Suba. Para o fundo do mar. Pessoal, tendem avistar a Griselda. Deve ser fácil achar ela agora que ela tem uma cauda brilhante. Ah, ah, eu achei. Ela tá atrás daquela rocha. Ah, por ali, Suba. Bom, bom. Hum, não é a Griselda. É um cardume de peixes. Todos esses peixes estão usando a mesma cauda que a Griselda. Ela não vai ficar nada feliz. Aí, como é que a gente vai achar a Griselda se tudo aqui tem uma cauda brilhante? Não se preocupe, Fruque. A Griselda está aqui em algum lugar. Nós vamos encontrá-la. Mas como? Não é fácil que nem seguir uma trilha na areia. Pois é. Ela não pode deixar pegadas se ela não tem pés. A Griselda pode não ter deixado uma trilha. Mas o Garra-Garra deixou. Mandou bem, Vera. Te falei, Fruque. A Vera vai achar a Griselda rapidinho. Tá legal, Suba. Siga aquelas pegadas. Não é justo. Sabe que não posso sair da água pra andar? Ah, nessa caverna incrível. Sua casa é quase tão legal quanto o meu palácio. Quantas coisas bonitas e brilhantes. Incluindo um véu. Eu não sou metade peixe. Eu sou uma adorável, glamurosa e incrivelmente linda sereia. Ah, se os meus amigos pudessem me ver agora. Sinto falta deles. Principalmente do meu melhor amigo, Fruque. E do Zee, do Bartobi e da Vera. Foi pra ela que eu fiz aquela linda pulseira. Sabe como é ter um amigo? Uhum. Ah, talvez não. Ah, obrigada. Eu tenho que dar isso pra Vera pelo dia da amizade pra mostrar a ela o quanto sou amiga incrível. Uma pérola é tão bonita. Ah, adoro coisas brilhantes. Espera aí. Isso aí é pra mim? Ah, sim. Quer que a gente seja amigos? Sim, 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 sim. Toda essa perseguição e você ter se escondido era só brincadeira? Aham. Bom, é claro que uma princesa e um garra-garra podem ser amigos. Temos muitas coisas em comum. Ambos gostamos de coisas brilhantes. Ambos temos uma casa incrivelmente bem decorada. Na próxima vez pode ir até a minha. Vou pedir os meus crismos pra construírem um parque aquático pra gente decorá-los juntos. Não seria divertido? Aham. 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 Cadê a sua coisa mágica? Aquela ostra a pegou. Garra-garra, você tem que pegá-la de volta e me fazer voltar ao normal. Essa não. Não pode usar suas garras pra sair daí? Se a minha amiga Vera estivesse aqui, ela saberia o que fazer. Quem sabe? Vera! Socorro! Griselda? Socorro! Por ali, suba! Suba! Ai, meu fruquizinho! Vera! Eu sabia que iria me encontrar. Olha, é mesmo a Griselda. E ela tá mesmo metade peixe. Não sou metade peixe. Sou uma sereia inteira. Dá licença, tá? Foi o Garra-garra gigante que fez isso? Sim, mas não pode me destransformar. Sem problema. Vamos desfazer esse feitiço com o meu segundo desejo. Zip, zap, zoo! Eu escolho você! Acorde, desfaz! Vem meu desejo conceder! Esse desejo pode reverter o que o Garra-garra fez. Sério? Então pode usar o seu desejo pra desfazer o que ele fez com ele mesmo? Ele tava tentando me ajudar e acabou tudo enrolado. Ele tava tentando te ajudar? Como uma amiga? Bom, sim. Agora somos amigos. Uma princesa e um Garra-garra podem ser amigos. Griselda, eu só posso usar o desfaz uma vez. Se o desfaz libertar o Garra-garra, eu não terei outro desejo pra te destransformar. Então... Use o seu desejo para libertá-lo. O quê? Somos amigos agora. E amigo sempre tá do nosso lado quando a gente precisa, não é? Mas... E você, Griselda? O Garra-garra é quem realmente precisa de ajuda. Eu tô bem. É, Griselda, talvez não tenha notado. Mas você tem uma cauda de peixe. Uma cauda de sereia. E ser uma sereia não é tão ruim. Mas você vai ter que viver dentro da água. Sem problema. Já tenho planos para um parque aquático. E posso dar aulas de mergulho pro Frank. Ela não quis dizer isso. Griselda, você tem certeza? Tenho sim. Solta ele. Tá legal, desfaz. Faça sua mágica. Desfaz. Desfaz. Espera. Bom trabalho, desfaz. Pra mochila, já pode voltar. Eu sabia que conseguiria, Vera. Obrigada, Bi. Griselda, foi muita generosidade da sua parte. Tem certeza que tá bem em ser metade peixe? Quero dizer, sereia? Bom, é legal ter uma cauda brilhante, sabe? E eu já tô até pegando o jeitinho de nadar Mas eu amo os meus sapatos chiques E correr por aí com o meu fruquizinho Sinto muito, Griselda Não acho que meu último desejo possa fazer você voltar a ser princesa O que o Garra-Garra tá fazendo? O que tem ali? Ah, a coisa mágica do Garra-Garra tá ali dentro O tridente dele? O mesmo que ele usou pra transformar numa sereia? É claro! Mas aquela ostra a pegou e não quer devolver Acho que eu posso resolver isso Hora do meu terceiro desejo Zip, zap, ju, eu escolho você! Acorde, Vibrante! Vem meu desejo conceder Vibrante? O desejo agitador? Como ele vai ajudar? Lembra quando o Vibrante fez cócegas em mim na árvore dos desejos? Aposto que um pouco de cócegas vai fazer aquela ostra rir um montão Ah, ainda não entendi Viu? Não dá pra rir de boca fechada Ah, entendi Então se a ostra rir, vai abrir a boca Tá legal, Vibrante! Hora de vibrar! Vibrante começa agora Cócegas rápidas, lendas rápidas Um clássico Tá, a ostra bloqueia o movimento Ela não tá afim de rir Mas o Vibrante está mostrando pro que veio A ostra tá se esforçando pra ignorar as cócegas E o Vibrante ataca por cima, por baixo e por toda parte Ele não mostra sinal de cansaço Ah, a ostra não consegue se conter, ela A ostra se abriu, pessoal A ostra se abriu Agora só depende do Garra-Garra E lá vai ele Você conseguiu, Vibrante Bom trabalho Pra mochila já pode voltar Vibrante? Passa sua mágica, Garra-Garra Eu tenho pernas de novo Obrigada, Garra-Garra Eu sabia que conseguiria É bom ter você de volta, Griselda E é bom estar de volta com os meus amigos Agora podemos voltar a celebrar o Dia da Amizade Bem lá na praia Ainda tô nervoso por estar no fundo do mar Só um segundo Garra-Garra Pra você, Garra-Garra Você mereceu, meu amigo Obrigada pelo passeio, Zuba Pra mochila já pode voltar Que dia da amizade incrível Hoje ficamos o dia todo juntos Como bons amigos fazem Tá legal, tá legal Pode parar Tá bom, já somos amigos, eu sei Pode parar Acho que a melhor parte foi que a Griselda Criou uma nova tradição pro Dia da Amizade Eu criei? Fazer novos amigos É, eu sou mesmo uma amiga incrível Só a Griselda mesmo Zip Zap Zup Essa é minha Mandando de volta Vou pegar Ups Desculpa, Bartobi Obrigada, pequena ajudante Vou acertar Ups Ah, isso que eu chamo de acerto Oi, Rei Arco-Íris Você tem um carro de corrida Que maneiro Digam olá ao meu arco-íris corredor Oi, arco-íris corredor Por que você tem uma abóbora corredora? Algumas luas atrás, meu guarda-arco-íris e eu formávamos uma equipe de corrida Eu ainda gosto de dar uma voltinha e sentir o vento batendo em minha capa Não é mesmo, guarda-arco-íris? E é tão divertido dar uma volta pelo reino Vocês não acham? Você tá pensando o mesmo que eu, Bi? Que tá na hora de biscoitos fishpuff e uma sonequinha Isso dá pra fazer mais tarde Primeiro, vamos construir o nosso próprio carro de corrida Ah, eu gosto ainda mais dessa ideia Vamos lá Tchau, tchau Não posso esperar para vir Nós vamos construir um carro de corrida Com muito brilho e coisas bem coloridas Vendo em nosso rosto nós vamos sentir Agora vamos, vamos, vamos nos divertir Correndo, correndo e nos divertindo Correndo, correndo e sempre sorrindo Juntos teremos muita diversão Muita diversão Muita diversão Vaíscas prateadas Está lindo Você gostou mesmo? Gostei muito O carro ficou incrível Eu decreto aberto A primeira corrida Arco-íris do reino Isso aí Vai ser bem divertido Bem-vindos A grande corrida arco-íris Isso vai ser tão legal, Bi Vou jogar meus biscoitos pro alto Muita torcida arco-íris para os nossos corredores de hoje Corredores número 4 Os pés grandes Corredor número 2 Um ônibus da cidade arco-íris É isso aí Corredor número 5 Meu guarda arco-íris Corredores número 3 As pequenas flores da floresta Corredores número 1 Pera e patobim Corredor número 6 A princesa Griselda Oi, Griselda Seu carro é tão... É... Estilo, Griselda Obrigada, Pera Meu Grismon Móvel é a última e melhor máquina que existe Foi construída pra vencer Porque não existe corrida sem uma campeã Bom, eu acho que o verdadeiro campeão é aquele que se diverte mais Com certeza Nem ratinhos felpudos Hum, ratinhos felpudos Tão fofos e... Felpudos Boa sorte, pessoal Se divirtam Obrigado, Vera Corredores, vamos lá Estão prontos para o zip zap zap Ao redor do reino Seguindo todas essas bandeiras verdes O primeiro carro a zip zap zap De volta Vem-se Então apertem os cintos, corredores Preparar É hora da corrida arco-íris É hora da corrida arco-íris É hora da corrida arco-íris Isso aí, estamos indo mesmo, bem rápido Não tão rápido quanto eu Vejo vocês na linha de chegada Uau, nós estamos indo tão rápido que girou até aquela bandeira Mas os outros corredores vão errar a direção Oh, eu não tenho tempo para consertar Se quiser ganhar Tchau, tchau Todos a ponto Ah, eu deveria estar correndo Bom, bem-vindo à corrida Já vamos por aqui E por aqui E por aqui Por aqui também Por aqui não Ah, sim Espera um pouco, Bartleby O rei arco-íris disse que deveríamos seguir as bandeiras verdes Mas essas são vermelhas Eu tô ficando tonto, Bartleby Ué, onde estava a última bandeira verde? Por ali Tem mais bandeiras verdes naquela direção Então esta deve ser a direção certa Oi, pequeno ajudante Você poderia girar essa bandeira verde na direção certa? Obrigada Corredores Sigam a gente de volta à corrida Ainda nos outros corredores Nós temos que ir rápido Você está bem, Fruquezinho? Carinhas felizes Vamos voltar para a corrida Este é o meu dia de sorte Meu crismo móvel acertou um buraco e nada aconteceu Puxa, que interessante Alguns pedaços de cristais quebraram Se alguém passar por cima deles pode furar o pneu ou... Ou perder o controle Bom, temos que estar de olho na estrada, não é? Vamos nessa, Fruque! Cuidado! Correndo, correndo e nois e batido Não, 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 não! Tá legal! Nunca mais vamos repetir isso! Tá todo mundo bem? Pode apostar! Ei, esse não é meu ponto! Não é a minha também! Tem reclamações no ônibus! Eu tô com o pneu furado! Vera, o que faremos? O que faremos? Não se preocupe, a Vera sabe! Você sabe, né? Porque eu não sei! Eu não sei de nada! Eu realmente sei! Vamos consertar! Aí, será que dá pra pular mais forte, por favor? Ei, precisamos voltar logo pra corrida! Pronto! Novo em folha! Obrigado, Vera! É um prazer! Agora vamos de volta à corrida! Esse... Era o único caminho de volta? Então estamos presos! Presos! Eu sei como esse filme acaba! Normalmente eu que fico em pânico, mas o ônibus está ótimo nisso! Precisamos de um desejo? Bom, consertar um pneu furado é uma coisa, mas mover uma pedra gigantesca? É, definitivamente precisamos da ajuda dos desejos! Felpudo! Voltaremos logo! Para a árvore dos desejos, por favor! Rápido, Felpudo! Rápido! Obrigada, Felpudo! Oi, Zee! Oi, Vera e Bartolby! Chegamos ao tempo da corrida! Em suas marcas, preparar? Pum! Então, e a corrida de vocês? Espera, se vocês estão aqui e não estão correndo, quer dizer que... Nós estamos com um grande problema! Um grupo de corredores está preso nas montanhas! E a única saída está totalmente bloqueada! Por uma pedra que... Caiu! Raios e trovões! Precisamos achar uma solução! Espera aí! E temos um vencedor! Venha! Vamos sentar e pensar sobre isso! Como você acha que pode consertar isso? Eu preciso de um desejo que nos ajude a passar pela pedra para podermos voltar à corrida! É, os meus ratos Felpudos estão ansiosos para voltar! E a pedra é muito grande? É enorme! Então, precisamos de um desejo para tirá-la do caminho! A Árvore dos Desejos te ouviu, Vera! Está na hora de conseguir seus três desejos! Estou pronta! Árvore dos Desejos! Árvore dos Desejos! Você poderia seus desejos conceder? Você poderia seus desejos conceder? Você poderia seus desejos conceder? Conceder, conceder sim Três desejos para mim Conceder, conceder sim Poderes mágicos para mim Desejos para mim Desejos para mim Desejos para mim Poderes mágicos para mim Que desejos interessantes! O que a Enciclopédia dos Desejos diz? Seu primeiro desejo é o tamanho Ele consegue fazer qualquer coisa ficar grande ou pequena Ele vai ajudar a passar pela pedra Deixando ela pequena para a gente Que ótimo segundo desejo Laçador Ele é ótimo para laçar as coisas e movê-las Maravilha! Se alguém cair num buraco Você poderá ajudar, Laçador E seu último desejo é o... Molhando Ele se mexe, balança e é bem elástico Eu não sei como ele poderá me ajudar com os corredores Mas eu sei que vou descobrir Obrigada, Zee! E obrigada, Árvore dos Desejos Por seus desejos conceder Você tá pronto, Bartolby? Quase! Que foi? Eu gosto muito de ele Obrigada, Zee! Boa sorte! Boa corrida! Vera, você achou uma solução para tirar a gente daqui? Achou? Achou! Não se preocupe Achei sim Zip, zip, zip Eu escolho você! Aconte o tamanho Vem, meu desejo conceder Você tá vendo aquela pedra enorme ali? Precisamos fazê-la encolher Bom trabalho, Tamanho! O caminho está livre Vamos correr! O caminho não está livre Os cristais furaram meu pneu Se passarmos por cima deles Nossos pneus vão furar também Tem muitos cristais para diminuir Já sei! Tamanho Quero que diminua a gente, por favor! É, eu não estava esperando isso Vamos, pessoal! De volta à corrida! Tá! Camorre, camorre! Imagina car Este é o fote docho! É! Ah! Ah! Uou! Estou mostrando na corrida? Que refrigerante! Sou um gato corredor! É! Se preparem para me aumentar, tamanho! Ah! Essa ainda não é meu ponto! Sem comer ou beber dentro do ônibus! Obrigada, tamanho! Não acho que tem como ficar mais divertido! Tem certeza? Estava pensando em te deixar pilotar um pouco! Ah! Você é melhor, Vera! Eu sou! Sou mesmo! Agora aperte os cintos! Então o pedal da esquerda é o acelerador e a barra no meio é... Uou! 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 Ah! São as plantas da floresta! Ai! Tchau, tchau! Tchau, Tchau! Estamos na frente dos outros corredores, e isso é bom! Mas eles estão chegando perto e isso é mal! Precisamos de mais velocidade pra vencer! Ativa Gris Turbo! Bom! Oba! Isso é que é diversão! Não entendi a dificuldade! Parece que estamos todos aqui. Mas cadê o ônibus? Não se preocupe comigo, Vera. Só estou preso num cacto. Estou preso num cacto! Me tira daqui! Me tira daqui! Pés grandes, vocês são grandes e fortes. Podem ajudar o ônibus? Não está funcionando. Seus pés grandes não estão conseguindo? Quem conseguirá? Meu desejo super poderoso! Laçador! Preciso de ajuda! Zip, zap, zoom! Eu escolho você! Acorde, Laçador! Vem, meu desejo conceder! Precisamos laçar o ônibus e trazer ele aqui pra baixo. Você pode nos ajudar? Hora de laçar! Hora de laçar! Será que isso vai levar o dia todo? Você consegue, Laçador? Eu sei que sim! Eu estou sentindo essa pena! Coitado! Uhul! Até vou eu! Pronto pra correr! Bom trabalho, Laçador! Sim! E o meu muito obrigado! E meu também! Volta pro ônibus! Hora de voltar pra mochila! Muito bem, pessoal! Vamos terminar a corrida! Mais rápido, Crismo! Mais rápido! Rápido! Ai! Segura pra quê? Oh, meu! Ufa! Ai! Não! Socorro! Socorro! Vera! Pai! A Griselda tá em perigo! Vera! Ai, graças a Deus! Meu Crismo móvel está prestes a virar uma panqueca! Não se preocupe! Vamos te ajudar! Eu tenho um último desejo, Bi! Meu desejo, Molenga! E como é que o Molenga vai ajudar a gente? Posso pedir pro Molenga cobrir o carro da Griselda? E sair da beira do penhasco? Mas e se eles caírem? Bom, ela vai estar rodeada por ele e a queda vai ser amortecida! Tem certeza que vai funcionar, Vera? Porque eu sou muito delicada! É delicada! Delicada é igual um pé grande! Molenga, nós precisamos de você! Tip-sap-sup, eu escolho você! Acorde, Molenga! É meu desejo conceder! Muito bem, Molenga! Precisamos ajudar a Griselda com segurança! Pronto? Vamos lá! Vá! Griselda! Vá o mais rápido possível e amorteça a queda! Tá indo pra onde? Traga ela de volta, Molenga! Bom trabalho! Obrigada, Molenga! Você tá bem, Griselda? Tô! Obrigada, Vera! Mas ainda tem uma corrida pra ganhar! Te vejo na linha de chegada! Vamos lá, pessoal! De volta à corrida! Tem um carro na nossa frente! Não! Não! E os primeiros corredores a cruzar da linha de chegada são as pequenas flores da floresta! Esse também não é meu ponto! Desce logo, cara! Você acredita que eu não ganhei? Você pelo menos se divertiu? Sim! Eu acho que sim! Então vencer não é tudo! Ah! Quem saberia? Parabéns a todos os corredores! Nos divertimos muito, Rei Arco-Íris! Esplêndido! Agora vamos comemorar com alguns comes e bebes reais! Comes e bebes? Realmente é um grande prêmio!